esses daqui essa semana esse comecinho de semana eu achei uma tilapinha ali de uma tilapinha de mil alevinos e olha só para vocês verem que coisa mais linda do mundo olha essa é a tilápia de mil alevinos que eu falo para vocês consegui pegar ela aqui no lago jumbo e o lago jumbo já começou a dar o retorno dele né galera isso que é o mais importante beleza vamos lá então caixa limpinha vamos começar todo de novo aqui desse lado ó vamos lá soltando aqui mais uma plantada de alevino dessa vez eu não vou fazer o cálculo de quantidade fazendo aqui uma aclimatação bem devagarinho e vamos soltar os meninos então lembrando vocês que na primeira caixa que a gente tirou os alevinos que a gente vai levar lá para o lago dos lagos elevados né o tanque 9 bom então a gente vai fazer o povoamento agora dessa caixa e olha aí que bacana será que tá pegando legal e a câmera galera e lá soltando aqui os bichinho e o opa bichinho colocar esses canais para facilitar o meu trabalho aqui e olha aí galera coisa mais linda e olha que coisa mais linda mais cheia de graça ó a copiseira galera é isso aí essa ladrinha agora é só tacar a raçãozinha neles e esses alevinos aqui eu peguei ontem cara ontem da boca da tilapia olha só para você ver o tamanhozinho deles ó eu peguei ontem deu certo graças a deus acertando a tilapona e agora é só raçãozinha no bicho e se deus quiser daqui uns 15 dias esses alevinos aqui tem um tem uns dois dias de vida viu galera dois dias de eclosão ó e tiradinho da boca da tilapia mesmo beleza então esses alevinos começa aqui com dois dias de vida e e já começa a receber então a ração a ração para fazer sexagem beleza e aí Legenda Adriana Zanotto